É, mas eu, presidente, eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso com todo o respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo e, como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Eles foram eleitos pela regra de estar em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente, nós, nós, todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos, o estado em vigor é essa regra. A única coisa... Você está retroagindo, mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais, apesar da maioria ter dito isso. Estamos aplicando o artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma, qualquer mini-reforma, que seja publicada dias antes do ano eleitoral, do anualidade, nós simplesmente vamos lavar as mãos, porque só para a próxima eleição. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar de... Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando três dias para as eleições de 2026, ele é dito igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. Aí vai entrar com outra ação direta, não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Eu afasto 16 e não o modulo, presidente. Presidente, como eu já tinha adiantado, eu também estou acompanhando o voto do ministro relator, do ministro Ricardo Lewandowski, portanto, não faço valer para as eleições de 2022. Só um esclarecimento, eu votei no sentido da invalidade constitucional da norma, eu não votei e no meu voto eu não digo que não houve eleição de quem está na Câmara dos Deputados. Eu votei que a norma, sob a égide da qual foram considerados eleitos pela Justiça Eleitoral, diplomados e empossados pela nossa interpretação e julgamento, não tinha a validade que se esperava. Mas eu não votei isso e o meu voto realmente precisa de prevalecer do jeito que eu votei, com todo respeito a todas as opiniões diferentes. E eu estou, como disse antes, modulando, portanto, para acompanhar o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado. 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 Obrigado.